Lá perto de Montes Claros No tempo da escravidão existia um fazendeiro Que fazia prisioneira as famílias do sertão O homem e seus capangas matava sem piedade Quem tentasse uma fuga na fazenda soledade O povo morria amígua com uma esperança em vão Quem reclamasse apanhava o seu chicote estalava Na maior judiação Um velho já bem cansado Cuidava do seu netinho Fazia oração chorando Pra salvar o menininho Ao ver a criança pedir Vovô não me deixe morrer Saiu com o menino doente Pediu na fazenda urgente Ajude meu neto a viver O carrasco olhou o velho Que ajoelhado ao chão Nos braços do seu netinho Implorava com paixão Mas na hora o fazendeiro Foi em cima do velhinho Ao levantar o chicote O velho sentiu a morte E abraçou-se ao Zezinho O menino amedrontado Chamou sua mãe querida Proteja vovô Proteja vovô Proteja vovô Me peço Ó senhora aparecida O milagre aconteceu Foi uma grande explosão O fazendeiro malvado Ali ele foi transformado Numa estátua em chicote na mão O milagre aconteceu Obrigado.